E aí galerinha, vamos abrir um salmão aqui Salmão não, sardinha né, o tamanzinho disso Tá em falso o salmão, tá caro pra caramba e pequeno Vamos pegar aqui ó Virou? Uma coisa Peguei ainda aqui, acima da espinha Uma colher, vamos raspar esse carníaco aqui Mesma coisa Peguei a cima da espinha aqui Peguei com cuidado pra não quebrar ele, fica muito frágil Just no coisa Ok, a mensagem faze Passa a mão aqui pra sentir a espinha Aí com a ajuda de uma pinça Prova pra tirar a espinha e o salmão Passa a mão aqui E passando o dedo pra sentir o dedo Depois Já passando? Já sento Você passando o dedo pra sentir o dedo Aqui pra tirar a pele Faz um cortinho aqui Isso tá pequeno pra calhar Pega um bonito Pega um cortinho aqui Pega um cortinho aqui Pega um cortinho aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E se eu falar que eu quero comer alguma coisa, tem? Tem. Penhão e arroz é a mistura que você escolhe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.